A obesidade, ela tá inflando. É a satisfação que leva à sua alimentação e não necessariamente à sua fome. Eu quero uma coisa que me dê recompensa, não uma coisa que me alimente. Não que isso seja errado, mas você tem que saber o que você tá fazendo. Como se fosse alguém colocar um microscópio sobre isso e falar olha, isso é maior do que parece. E quem colocou isso pra ser maior do que parece? Rede social. Porque a rede social dá a chance das pessoas fazerem a pior coisa da vida delas, que é... Você falou que a turma te pergunta muito sobre emagrecimento. Caramba. Por que que, na sua opinião, do ponto de vista físico e comportamental, o mundo tá tão focado nisso e as pessoas estão tão obesas? Por que a obesidade tá aumentando? Por que que os dados só mostram isso? Qual é a tua visão? Qual o teu olhar pra emagrecimento, obesidade, Brasil, mundo, do ponto de vista físico, do ponto de vista comportamental? Dá uma visão. Minha visão é a seguinte, a obesidade, ela tá inflando, tá? Ela tá num processo de inflação. Por quê? Porque a gente tem menos atividade física, a gente tem mais alimento ultraprocessado, a gente tem mais comer hedônico e a gente tem mais comportamento... Tem mais o quê? Comer hedônico, né? Comer hedônico? É, a satisfação que leva à sua alimentação e não necessariamente à sua fome. Eu quero uma coisa que me dê recompensa, não uma coisa que me alimente. Eu coloco pra pessoa um bowl de fruta e iogurte. Mas aí eu coloco pra ela uma barra de chocolate. Ela vai na barra de chocolate. Não que isso seja errado, mas você tem que saber o que você tá fazendo. Eu vou me indulgenciar. Não quero me alimentar, quero comer chocolate. Não vem com aquela história de... Ah, porque o chocolate, porque eu tenho que ouvir a fome do chocolate. Não, cara. Sem bullshit. Então eu acho isso. E eu acho que... Outra razão é... A gente teve uma pandemia feia aí atrás e que mexeu com a cabeça de todo mundo. Dentre as 50 doenças mais prevalentes pós pandemia, cara, pensa que as doenças mentais, elas ocuparam um papel muito de protagonismo em tudo isso. Então, basicamente, em relação a doenças mentais, 86% das pessoas, se você juntar tudo, de alteração de memória, até depressão, de ansiedade, até comportamento aversivo, isso daí... 86% das pessoas desenvolveram alguma coisa assim, tá? Fez muito mal pra humanidade a forma que foi lidado com a pandemia. Não é a pandemia em si, tem o que as pessoas fizeram com a pandemia, tá? Isso fez muito mal pra humanidade, muito mal mesmo, tá? E existe uma outra coisa que é a forma que as pessoas enxergaram a obesidade, tá? E a forma que as pessoas enxergam o sobrepeso. Então uma coisa é isso aumentando por causa dos comportamentos. Outra coisa é como se fosse alguém colocar um microscópio sobre isso e falar, olha, isso é maior do que parece. E quem colocou isso pra ser maior do que parece? Rede social. Por quê? Porque a rede social dá a chance das pessoas fazerem a pior coisa da vida delas, que é compararem-se a outras pessoas. Então o que que acontece? A pessoa começa a seguir perfil fitness. Ela não vai seguir uma pessoa que tem um padrão eutrófico. Ela vai seguir a menina musculosa, o menino musculoso, o menino super rasgado, a menina super rasgada, o sujeito que é competidor, a menina que é competidora. O perfil simétrico, o abdômen simétrico. Exatamente. E aí o que que ela faz? Ela passa o dia inteiro olhando a rede social, aquele monte de corpo perfeito, e ela olha no espelho e ela não percebe que ela também é um corpo perfeito. Ela só não é um corpo trabalhado. Aí o que que ela fala? Ai, tô fora do meu peso. Então, acho que se a gente tivesse uma maneira, por exemplo, de escutar as pessoas, a gente ia escutar algo extremamente não real, que é o quanto as pessoas acreditam que elas estão fora do peso. Porque elas começaram a acreditar que os ideais de esporte, os ideais de fitness, eles se tornaram a normalidade. E isso causou uma reação. Então, as pessoas que não têm essas formas físicas começaram a falar assim, opa, pera lá, mas isso tá errado. E aí começou esse cabo de guerra entre o pessoal que usa de artifícios não saudáveis pra ter físicos extremamente elaborados. E as pessoas que desprezam a falta de saúde que uma síndrome metabólica dentro de um contexto de obesidade causa, estão disputando quem que é mais certo. Joel, veja que em nenhum momento eu falei corpo perfeito. Porque corpo perfeito não existe. Perfeito é uma idealização. O corpo perfeito é aquele que te serve. Esse é o corpo perfeito. O que eu falo pros meus pacientes, por exemplo, quando eles aparecem no consultório, porque sendo muito sincero, poucos deles sabem o que eles querem. Eu tenho que colocar eles na frente do espelho, homens e mulheres, e eu tenho que falar pra eles, me descreve o seu corpo, por favor. Eles nunca olharam pro corpo deles. A menina olha pro bumbum, ela olha pra coxa, ela olha pra barriga, ela não olha pra ele inteira. O homem, ele olha pro braço, ele olha pro peitoral. Ah, eu queria ter um peitoral de não sei quem, o dorsal de não sei quem lá. Cara, isso ia ser um Frankenstein, cara. Essas coisas não encaixam. Aliás, a pessoa é daquele jeito porque pra ter aquele dorsal, ela precisa ter o restante do físico daquele jeito pra tolerar aquele dorsal. E as pessoas não sabem o que elas veem, logo, elas nunca vão entender o que elas querem. E por isso tem tanta gente insatisfeita com o corpo. E pra piorar isso, caem no que é o erro maior que é o da rede social, que é comparar-se. A rede social não é um lugar de comparação. Assim como a rede social não é um lugar de busca de aprovação. Se a pessoa tá procurando aprovação, o pior lugar que ela tem que buscar isso é na rede social. As pessoas que vão te elogiar, que vão te suportar, é o mínimo. A maioria das pessoas vão te criticar, vão falar das suas escolhas, vão te julgar sem saber absolutamente nada da sua vida. Cara, é complicado. O emagrecimento, ele vem nisso. Eu pergunto aos meus pacientes, você tá querendo emagrecer por quê? O que que tá fazendo você se sentir mal? A gente tem que ter um físico que sirva pra nossa vida. E não uma vida que sirva pro nosso físico. Você não cansa, cara. A gente tem que ter um físico que sirva pra nossa vida.